As cantoras Britney Spears, Katy Perry, Christina Aguilera e Demi Lovato já desfilam as madeixas coloridas. Mas elas não são as únicas. Em um primeiro momento, o cabelo colorido pode parecer estranho, mas é tendência para 2018. E as técnicas de coloração que estão fazendo a cabeça das famosas também chegaram às goianas. Quantas cores você pretende pôr? Oito cores. Oito cores. E quem que é o artista? Porque é um artista, né? É o Pedro Donato. Me diz uma coisa. Tem que ter uma preparação, uma técnica. Não é qualquer pessoa aí que vai pegar aquele papel colorido, passar o cabelo, uma cor verde, uma vermelha, que vai dar certo. Isso mesmo. Nós precisamos primeiro realizar a descoloração global no fio, onde precisa realizar essa descoloração. O cabelo tem que estar saudável, para que eu possa ter um fundo de clareamento ideal para revelar esses pigmentos. Agora vamos às novas cores. O cabelo tem que ter um fundo de clareamento ideal para o cabelo, que é o cabelo, que é o cabelo, que é o cabelo, é só esperar 30 minutos. Enxaguar, secar e pronto. Gostou? Gostei muito. Gostei bastante. Esse azul tá maravilhoso. Quais os cuidados que ela vai ter com o cabelo a partir de agora? Então, a partir de agora, manutenção com shampoo, condicionador, máscara de qualidade, hidratação semanal. E cerca de aproximadamente dois meses será necessário novamente reaplicar as cores fashion. Agora é só sair por aí. Linda, leve, solta e, claro, colorida.